Olá, amante da sobrevivência. Imersives Captives apresenta oito estruturas de detenção. Perfeito para torturar os cativos que relutam em se juntar às suas fileiras. Instile uma nova dimensão de terror e um toque de dramaturgia em sua fortaleza. Dê vida ao seu ambiente carcerário, adicionando mais animações aos prisioneiros e guardas, acompanhadas de falas dubladas em seis idiomas. 1. Wheel of Pain and Taunts Ou a Roda da Dor e Zombaria Sob a supervisão de um guarda impiedoso com língua afiada, sua grande roda da dor triturará várias substâncias a cada rotação, como óleo, sangue ou ischor, desde que você tenha adicionado recursos suculentos ao inventário da sua roda, como peixes, baunilha, frutos do mar, fibras vegetais, pernas cortadas, etc. Quando não estiver em atividade, cada escravo mostrará seu cansaço ou desespero com uma emote característica. Deixam essas bundas! Para aguentar, vocês precisam ter olhos de tigre. Sim, acabei de inventar isso. Vamos, seus preguiçosos, como se fossem expelir um filhote. Ou um grande tolete, vocês decidem. Mais energia, pelo amor de Deus! No 2. Octagon of Pain, ou o Octógono da Dor. Com os conselhos de um especialista em artes marciais, seus futuros combatentes poderão aumentar suas habilidades, aprendendo vários estilos de combate corpo a corpo, enquanto aguardam sua liberação. As feridas forjam os verdadeiros guerreiros. A dor é apenas uma informação. O Octógono da Dor é um recinto para formar matadores nascos, não bailarinos. No 3. Sawmill of Pain, ou a Serraria da Dor. Coloque seus detentos para trabalhar durante seu encarceramento, para produzir recursos à base de madeira, sob a supervisão de um guarda exigente e bem-humorado. Em toda a minha vida, nunca vi descarregadores tão dinâmicos quanto vocês. Vocês trabalham com tanto entusiasmo quanto um pinguim no deserto. Nesse ritmo, os cupins terão devorado todo o nosso estoque de madeira antes do fim da semana. Vejam, eles já estão organizando um banquete debaixo do seu nariz. No 4, Quarry of Pain, ou a Pedreira da Dor. E se seus cativos pudessem render muito para você, sob a supervisão de um encarregado severo e inspirador, coloque seus prisioneiros para trabalhar em uma modesta pedreira. Quem sabe, eles podem encontrar algumas pedras preciosas, ou não. Não me importo se você está sangrando ou quebrado. Continue trabalhando. Quero ouvir o som das pedras rechando, não suas reclamações. No 5, Workout of Pain, ou o Treino da Dor. Antes de transformá-los em seguidores fiéis, ensine o condicionamento físico aos seus inimigos de ontem, nesta plataforma minimalista. Eles manterão a forma, ao som dos ritmos intensos do guarda percussionista. No 6, Cage of Pain, ou a Gaiola da Dor. Uma grande gaiola para deter até oito escravos que serão instruídos sobre as regras de vida em cativeiro. Na cela, o desespero é tanto que os detentos aceitam até comida estragada como refeição. Vocês serão minuciosamente vigiados e revistados regularmente. Não adianta esconder nada nas suas partes íntimas. Isso só complica o trabalho dos guardas. Vocês estão condenados a apodrecer aqui por um período indeterminado. E não contem com redução de pena por bom comportamento. Isso é revolucionário demais para a nossa época arcaica. No 7, Cross of Pain, ou a Cruz da Dor. Pendure seus cativos rebeldes em uma cruz de madeira para submetê-los. Um banho de sol combinado com fome e sede deve quebrar rapidamente sua vontade. Adicione a isso um globo e buga de putrefação pura para despejar sobre suas cabeças de vez em quando, oferecendo-lhes uma humilhação máxima e incentivando picadas de insetos. No 8, Pillory of Pain, ou o Pelório da Dor. Um simples pelourinho para expor seus prisioneiros de guerra na maior indignidade. O letargura de fome e Klimas dogs. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.